Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800, Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela... A representante do Ministério Público, a doutora Litsa Léon Gonçalves. A senhora Severiana está a caminho. A senhora Conselheira, a senhora Procuradora, algum expediente, comunicação, indicação, requerimento? Senhora Secretária, a ata da 33ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada em 20 do corrente mês, foi disponibilizada as relatorias de acordo com as normas desta casa? Sim. Então, eu coloco em discussão, em votação. Como vota, você lê a doutora? Pela aprovação. Pela aprovação, aprovado conforme os votos. Senhora Secretária, para a leitura do texto vivo. Salmo 119. Javé, mostra-me o caminho dos teus estatutos. Eu quero guardá-los como recompensa. Ensina-me a cumprir a tua vontade, para observá-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele está o meu prazer. Javé, eu me lembro do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Esta é a parte que cabe a mim, observar os teus preceitos. Assim diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. O processo a serem relatados pela terceira relatoria. O primeiro processo é o 20-23-2017. Verso os presentes altos sobre a prestação de contas de ordenador de despesas de responsabilidade do Senhor Raimundo Nonato Rodrigues Jorge. Se dá, tem de três, tem dois. Então, perde um auditor para descer lá. Não precisa. Eu acho que não precisa, não. Não precisa. Se tiver empate, a gente suspende. Verso os presentes altos sobre a prestação de contas de ordenador de despesas de responsabilidade do Senhor Raimundo Nonato Rodrigues Jorge, gestor da Câmara de Talismã, relativo ao exercício financeiro de 2016. As contas foram prestadas eletronicamente por meio do sistema. Ah, eu tenho que liberar, né? Liberar aqui. Desceram. Vamos lá. As contas foram prestadas eletronicamente por meio do Sistema Integral de Controle de Auditoria Pública, Módulo Contábil, Sicarpo Contábil e Regulamentado pela Instrução Namativa TCA11-2012. O Corpo Especial de Auditor, por meio do seu representante, emitiu o parecido 849-2018, evento 33, ratificado pelo parecer 1666-2018, evento 44, manifestando-se pelo julgamento das contas regulares com ressalvas. No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas manifestou o entendimento de que esta casa poderá julgar regulares com ressalvas presentes contas. E o voto, senhora conselheira, ele acompanha as duas casas também, no sentido de julgar regulares com ressalvas, tendo em vista que as falhas remanescentes, elas não maculam em nenhum ponto a gestão. Por esse motivo, acompanha as duas casas também, no sentido de julgar reguladas com ressalvas. E eu voto com o relator. Aprovado conforme eu voto. O Corpo Especial de Auditores conclui o seu falo, manifestando pelo julgamento das contas regulares com ressalvas. O Ministério Público também conclui o seu falo, manifestando pela irregularidade. E o voto também acompanha as duas casas. O primeiro foi revelso. O segundo, a questão patronal abaixo daquele percentual de 20%. E a despesa da cama acima dos 7%. Então, acompanha as duas casas também, pela irregularidade das contas. Falas iguais, coloco em discussão o voto. Em votação, como vota conselheira Dóris. Acompanho o relator. Registrando a presença do conselheiro soberano, como voto conselheiro. Aprovado conforme o voto. Seguindo ao processo 23 de 12 de 2017. Versos presentes ao seu prestação de contas de ordenador de despesas de responsabilidade da senhora Eliane da Silva Souza Lira, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Araguaçu, relativo ao exercício de 2016. A ilustre auditoria, ela conclui, só fala, manifestando pela irregularidade. O Ministério Público também pela irregularidade das contas. E o voto, ele acompanha as duas casas. A questão aqui, o único ponto que levou à irregularidade foi a questão patronal também. Bem abaixo daquele limite também que a gente vem ressalvando. O percentual dele foi 11,47%. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota conselheiro Dóris. Como relator. Conselheiro Severiano. Como relator. Aprovado conforme o voto. Processo a ser relatado pela conselheira Dóris de Miranda Coutinho. Processo 23 de 37 de 2017. Prestação de contas de ordenador de 2016. Câmara Municipal de novo acordo. Disponível, senhores, a integralidade do voto. Conforme anunciado, prestação de contas do ordenador. Pedro Andrade Neto. Referente ao exercício financeiro de 2016. Câmara Municipal de novo acordo. Auditoria e manifestas pela regularidade. Ministério Público pela regularidade e corres salvas. E o meu voto acompanhou a auditoria pela regularidade. Haja vista que o apontamento existente com relação a um demonstrativo contábil. foi interpretado equivocadamente pela nossa área técnica. Na verdade, o opo dos números, a receita do município, reperfaz o valor de 7.085.390,80. E o percentual utilizado ficou dentro do patamar legal. É o voto. Também falam os iguais, é que você lê. Eu coloco em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Severiano? Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. O seguinte é o processo 55.73.2017. Trata-se de uma auditoria de regularidade referente ao período de 1 de 1 de 2017 a 28 de 4 de 2017. Prefeitura Municipal de Barra do Ouro. As irregularidades encontradas aqui dizem respeito à ineficiência de controle interno relativo ao transporte escolar, um fracionamento de despesas que foi justificado e demonstrada o porquê, e a ineficiência dos controles internos quanto à entrada e saída de estoque de aquisições de bens e serviços. Auditoria e Ministério Público. E o meu voto é no sentido de acolher o relatório fazendo recomendações. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como voto o conselheiro Severiano? Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. Seguindo ao processo 75.29.2017. Também uma auditoria de regularidade referente ao período de janeiro a maio de 2017. Prefeitura Municipal de Filadélfia. As irregularidades aqui são ineficiência dos controles internos relativos ao transporte escolar, ausência de realização de pesquisa de preço e ineficiência do controle interno com relação às peças e serviços de manutenção de veículo. A auditoria manifesta-se pelo acolhimento do relatório e conversão em TCE, Ministério Público e acolhimento e aplicação do multa. Como eu voto, acompanho, então, o Ministério Público, acolho o relatório e aplico multa pela não realização de pesquisa de preço. Certo. Acompanhando o Ministério Público, coloco em discussão, em votação. Como voto o conselheiro Severiano? Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. É, aliás, o voto. Seguindo é o processo 93-98-2017. Também a auditoria de irregularidade referendo período de janeiro a julho de 2017. Prefeitura Municipal de Colinas, o Tocantins. As duas falas e o meu voto, acolhendo o relatório do auditorio e fazendo determinações. Certo. É iguais, né? Então, coloco em discussão, em votação, como voto o conselheiro Severiano. Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. Seguindo é o processo 102-59-2017. Trata-se também de auditoria de irregularidade referendo período de janeiro a julho de 2017. Prefeitura, aliás, Fundo Municipal de Saúde de Aragominas. Irregularidades apuradas, não designação formal de representante da administração para acompanhamento dos contratos, ausência de realização de pesquisa de preço e ineficiência dos controles de medicamento. A auditoria manifesta pelo acolhimento do relatório do Ministério Público pelo acolhimento e multa. Eu acompanho o MP pelo acolhimento do relatório aplicando multa de mil reais pela não realização de pesquisa de preço. Certo. Está acompanhando o MP, coloco em discussão, em votação, como voto o conselheiro Severiano. Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. Seguindo é o processo 120-48-2017. Também a auditoria de irregularidade, referendo no período de janeiro a setembro de 2017. Fundo Municipal de Saúde de Arapoema. As duas falas técnicas, pelo acolhimento do relatório, eu voto acompanhando ambas, acolhendo e fazendo determinações. Certo. Falas iguais, coloco em discussão, em votação, como voto o conselheiro Severiano. Com a relatura. Com a relatura aprovada conforme o voto. Processos a serem relatados pelo conselheiro Severiano José Costandar de Aguiar. Senhor presidente, tem um processo, o 5044-2018, que é um procedimento licitatório, que nós suspendemos a discussão e aí eu relatei o processo, o conselheiro Adós pediu vistas, e aí eu pedi o adiamento de discussão e eu já estou apto, se a conselheira assim permitir. Pois não. E eu vou compreendendo o entendimento da conselheira, eu entendo realmente que seria uma análise prévia, porque trata-se de um edital de pregão eletrônico, apesar de que ele se realizou no dia 1º de novembro, 2018, e apesar de haver o entendimento por parte da auditoria do Ministério Público no sentido de dar continuidade, por não haver nada que maculasse o setame em análise, eu vou entender como a conselheira, no sentido de que realmente, nesse caso, poderíamos estar decidindo pelo arquivamento dos autos, uma vez que não caberia a esse tribunal ter a análise prévia de atos. Certo, então, os dois votos iguais, eu acompanho os dois. Então, refluo a minha decisão no sentido de acompanhar a conselheira. Certo, e eu voto acompanhando também o voto da conselheira. Então, qual que é o número desse processo? É o 5044-2018, da Secretaria de Justiça e Cidadania. Ele está aqui na pauta. Ah, está, ele não está, é nessa aqui. Certo. Então, vamos seguir agora a pauta aqui do começo, é o último. É o processo 5074-2017, prestação de contas consolidado em 2016, Prefeitura Municipal de Tocantins. Sem maiores delongas, Sr. Presidente, eu pedi vista dos autos, tendo em vista, observando o voto da conselheira Dóris, e, depois de uma análise acurada, concordo com a conselheira, no sentido de apresentar o parecer prévio pela rejeição das contas anuais consolidadas do chefe do Executivo de Tocantins, relativo ao exercício de 2016, sem nenhuma alteração no voto apresentado pela conselheira, Sr. Presidente. Certo, eu também acompanho o voto da conselheira. Seguindo é o processo 3057-2016, é um tomate de conta especial por conversão, conforme o acordo 920-2017, referente à auditoria de irregularidade no período de janeiro a junho de 2016, Prefeitura Municipal de Miracena. A Sra. Magda Régia Silva Borba, gestora, Calista Ferreira Lira Filho, controle interno, Sebastião Borba Santos Júnior, secretário de Finanças, Eduardo Lopes da Silva, contador, João Gilberto Soares Neto, assessor jurídico, e Luz Ivan Glória Santana, pregoia. Em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, foram devidamente citados os responsáveis. Porém, todos não se manifestaram, então foram considerados revés, conforme certificado de revelia da coordenadoria de diligência desse tribunal. A auditoria pela irregularidade da tomada de contas e aplicação de multas aos responsáveis, a ilustre procuradoria, através do procurador Marcos Antônio da Silva Modes, emitiu o parecer que manifesta-se pela condenação da Sra. Magda Régia Silva Borba e demais responsáveis por prática de ato de gestão ilegítima antieconômica e infração à norma constitucional com aplicação de multas aos responsáveis, com fundamento na nossa lei, na lei orgânica desse tribunal, é o relatório. O voto, senhor presidente, eu vou, sem maiores discussões, e o voto já está aí disponível, existem uma, duas, três, quatro, quatro irregularidades, não irregularidades, quatro tópicos de irregularidades. Primeiro, apresentado no presente relatório, irregularidades em procedimentos solicitatórios, irregularidades nos contratos em termos aditivos, a ausência e acompanhamento do fiscal do contrato, denúncia proveniente da Câmara dos Podemirados em Tocantins, e tem um quadro em que nós temos, apontamos os responsáveis e quais os pontos que são considerados irregulares. Diante da revelia dos responsáveis, a análise da defesa, realizada pelo corpo técnico desse tribunal, restou infrutífera, remanescendo, assim, as irregularidades apontadas no acordo de conversão da auditoria em tomada de contas. Sobre a linha A, irregularidades em procedimentos licitatórios e irregularidades nos contratos de termos aditivos, destaco que são firmes os indícios sobre práticas combinadas entre concorrentes para fixação de preços e divisão de produtos. No processo 21 de 2015, no pregão presidencial, além dos apontamentos feitos pela equipe técnica, de que em grande parte do setame legislatório há somente um participante para cada objeto oferecido, na análise deste contrato de locação de veículo, foi constatada a ausência de cópias de documentos veiculares e de seguros obrigatórios, havendo lacuna nos referidos contratos. E outros apontamentos, mas, e considerando a manifestação do Ministério Público, e considerando também com relação à caminhonete Ranja 2013, que o valor alocado foi de R$ 81.600, observa-se que este veículo foi utilizado pelo marido da senhora prefeita à época, o senhor Rainel Barbosa Araújo. Então, não caberia a finalidade pública, uma vez que este nem servidor da prefeitura é. Então, meu voto, senhor presidente, é no sentido de julgar irregulares as contas de objeto da tomada de conta especial, por conversão, sob a responsabilidade da senhora Magda, tendo em vista as irregularidades abaixo relacionadas com os constantes do relatório de auditoria. Magda Regina Silva Borba, multa no valor de R$ 2 mil, para cada irregularidade perfazendo um montão de R$ 6 mil, em face de três irregularidades, irregularidade de procedimento legislatório, irregularidade de contrato de termos aditivos e ausência de acompanhamento fiscal. O senhor Calixto Ferreira Filho, controle interno, um total de R$ 4 mil por dois tópicos de irregularidade. O senhor Luz Ivan Glória Santana, não sei se é homem ou mulher, mas, pelo visto, é pregoeira, é homem, multa de R$ 1 mil, em irregularidade de procedimento legislatório. Ocorrência de ensejador em diputação de débito, uma vez pela utilização do veículo, um total de R$ 81.600, que foi utilizado pelo marido da então prefeita. Aplicar multa à senhora Magda Régia Barbosa, gestora da Prefeitura Municipal de Miraceno, um percentual de 10% do valor atualizado do dano causado ao horário, e demais combinações de praxe, senhor presidente. E, além disso, após o trânsito julgado, os presentes autos remetam-se e cobram ao Ministério Público Estadual para as providências de mistério. É o voto, senhor presidente. Certo. Então, acompanhar duas casas, não é, conselheiro? Sim. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como voto, conselheiro Dóris? Com relator. Com relator, aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 29.33.2014, trata-se de auditoria de irregularidade, referendo período de maio a dezembro de 2013, Prefeitura Municipal de Lajeado. Nesse caso, senhor presidente, Lajeado, também arrevelia. O conselheiro substituto, Leão Diniz, acolheu o relatório de auditoria, fazendo ao gestor as recomendações ali as sugeridas. O procurador de contas também acolheu o relatório de auditoria de irregularidade realizada. Existem algumas irregularidades. Licitação direcionada e não comprovação de serviços executados, medição em desacordo com o executado físico, pagamento de serviços não executados de objeto de contrato confuso, não retenção do INSS sobre serviços de engenharia, contratação de assessoria administrativa sem comprovação de serviços realizados, pagamento de serviços mecânicos a veículos não pertencentes à Prefeitura, pagamento indevido com multas e juros sobre tarifa de energia elétrica. Ante a ausência de defesa, quanto aos índices diligenciados e não contraditados pelos responsáveis, constata-se fortes indícios de malversação e desídia na aplicação do recurso público, do dinheiro público. Tendo em vista, portanto, entendo que a presente caso requer a conversão dos autos em tomada de conta especial, visando a apurar os fatos identificados. Portanto, meu voto, Sr. Presidente, seguindo as casas, a auditoria ao Ministério Público, é acolher o relatório de auditoria e determinar em preliminar a conversão dos autos em tomada de conta especial. E a coordenadoria do protocolo geral para a autuação e demais providências, que é o voto. Certo. Também falas iguais, não é, Sr. Presidente? É. Coloco em discussão, em votação, como vota o conselheiro Dóris. Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. Seguindo ao processo 47-42-2018, procedimento licitatório e outros credenciamento 11-2016, consultoria, elaboração de diagnósticos dos aspectos naturais. O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e qualquer entidade, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Bom, é um contrato de prestação de serviços, advindo da licitação internacional, modalidade de seleção baseada na qualificação do consultor SQS, celebrado entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o consórcio Nipon-Koei-Lac-Prismat, constituído pelas empresas Nipon-Koei-Lac do Brasil e Oxida Construtoria Planejamento de Projetos Prismat, representado por Luiz Eduardo Borges Leal, a oriunda da seleção de consultores dentro do programa BIRD-PDR-IS, tendo como objeto a contratação de consultoria pela elaboração de diagnósticos dos aspectos naturais, bióticos e abióticos, da área do Vale do Rio Corda. Acordo de empréstimo celebrado entre o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD e o Estado do Tocantins, no valor de R$ 540 mil, R$ 2,40. O corpo especial de editores é manifestoso pela ilegalidade do termo contratual, o Ministério Público manifestoso pela ilegalidade do termo contratual, pois as falhas detectadas não possuem condom imaculado todo o feito, apontem ser consideradas ilegais e entendem que podem ser aplicadas muitas obras responsáveis. Como eu disse, é um procedimento licitatório proveniente de recursos do BIRD, considerando um empréstimo junto a este organismo internacional. Esse trágico alto, que é a Comissão Permanente de Licitação Internacional, elaborou a solicitação de propostas publicadas no Diário Oficial do Estado, convidando os interessados a se manifestarem e apresentarem propostas quanto ao interesse no fornecimento dos seguintes serviços. E a consultoria pela elaboração de diagnósticos dos aspectos naturais na área do Vale do Rio Corda, localizada no município de Wanderlândia, da Sinop, Piraquê e Riachínio, dentro do programa PDRR e S. Préstimo BIRD, 88, 85, barra BR. Conforme relatório de análise da manifestação de interesse, emitido pelo Grupo Tédio de Avaliação, nomeado pela portaria da SEMAR, recebeu 13 manifestações de interesse. Quase seja, eu relaciono todos aqui. Após análise das características de todos que se manifestaram no interesse na execução dos serviços, a empresa IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, foi a primeira colocada. Porém, conforme e-mails trocados entre a equipe da SEMAR, os responsáveis pelo núcleo de apoio à licitação, a empresa desistiu de prosseguir no pleito, oportunidade em que foi solicitada a autorização para convocar a empresa consórcio Nippon, Koei e LAC. Segundo a colocada na lista curta, a apresentar a sua proposta, que o preço foi de R$ 540.000,00, R$ 540.000,00, R$ 540.000,00 e R$ 0,40.000,00, que posteriormente foi selecionada para a execução do contrato, conforme o Diário Oficial do Estado 5050, de 2018. Consta dos autos memorando da Diretoria de Instrumentos de Gestão Ambiental, de 19 de 2 de 2018, tendo como assunto o bloqueio e empenho orçamentário, visando a contratação do consórcio vencedor. Importa registrar que, em 26 de fevereiro, foi assinado o contrato entre a Secretaria e o representado pela Sra. Secretária e o consórcio Nippon, conforme o extrato publicado no Diário Oficial. Por fim, foi assinado a ordem de serviço, autorizando o início do trabalho. Cumpre salientar que, através de despacho da primeira relatoria, os responsáveis foram chamados ao processo para exercer o contratório em ampla defesa em relação aos apontamentos feitos pelo relator, seguindo a orientação da CAENG. Não obstante todo o trânsito que seguiu referido à contratação, de acordo com as regras e normas do Banco Mundial, BIRD, além do acompanhamento das tratativas e do aval, dado o seu prosseguimento pela equipe do Núcleo de Apoio às Listações da UGP e PDRIs, trago a baile os apontamentos contidos no despacho acima elencados. Convém destacar que, embora as contratações internacionais utilizes em nome de contratação do órgão do financiador, é necessária a observância às disposições condicionais brasileiras de pactuação e, notadamente, aos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Foi bem, após análise dos documentos inseridos pela judicionada no SICAP, LCO, constatou-se a inexistência dos termos de contrato de empréstimo realizado com o BIRD para o financiamento do programa, PDRIs. Na defesa conjunta apresentada pelo Sr. Rubens, subsecretário da SEMAR, e Fábio Léves, ex-subsecretário da SEMAR, Jorge Zagala, assessor juízo da SEMAR, e pela Sra. Luzi Meire e Cristiane Pérez da Silva, secretária e coordenadora de fiscal do contrato, respectivamente, foi trazida a seguinte argumentação. A CIT Razão, o nobre relator, quanto à inexistência dos autos do termo de contrato celebrado entre o BIRD e o Tocantins. No entanto, como se informar que as folhas 1655 e 1662 do processo consta o termo de aditamento do aludido contrato de empréstimo, bem como o plano de aquisições, o qual também foi anexado ao SICAP. Quanto a esta impropriedade, vê-se que o termo de aditamento do contrato de empréstimo constantes, as folhas e folhas, traz os recursos que foram destinados ao serviço de consultoria, assim como é possível verificar as folhas 2225, 2227, a indicação dos dados corçamentares que suportaram as despesas decorrindo da referida contratação. E eu coloco um print da página. Nesse sentido, eu entendo que esta falha não é capaz de macular todo o processo, mas recomendo que nas próximas constatações haja especial cuidado quanto a este aspecto. Outro ponto trazido para a discussão diz respeito à ausência de manifestação da PGE em relação à contratação em tela. A defesa conjunta neste item trouxe a seguinte informação. A subprocuradoria de consultoria especial entendeu desnecessária a prestação da PGE nos instrumentos jurídicos administrativos, que utiliza o recurso de operação de crédito com fulcro no artigo 39, decreto 5.571, 2017, cuja manifestação foi acompanhada pelo senhor procurador-geral. Já nas alegações de defesa apresentadas pela procuradora de Estado, senhora Patrícia de Alvarenga Xavier, foram trazidas as seguintes justificativas. No caso vertente, todavia, a procuradoria do Estado, em momento algum, interviu diretamente da execução do contrato em tela. E conclui a procuradora que, antes dos motivos, eram destinados à impertinência de responsabilização, ainda que hipotética, da procuradora de Estado, parece exista pela legítima e própria expressão de sua opinião jurídica em processo de consulta genérica, diversos do pleito em análise, neste momento, pelo Tribunal de Contas. Destaque, não pode a advogada pública ser indicada responsável pelo credenciamento, uma vez que não autuou no processo em questão. Do exame dos autos, verifique que o parecer da procuradora Patrícia foi erroneamente juntado ao processo administrativo, uma vez que este parecer se deu no bojo do processo, em outro processo. E eu faço também o print de tudo isso. Por esse motivo, embora tenha sido arrolada como responsável e citada para se manifestar no processo, conforme o despacho da relatoria, determina a sua exclusão do rol dos responsáveis, haja vista que esta não atuou nos atos do processo em análise. Nesse sentido, com respaldo no artigo 39 do decreto 5571, entendo que a irregularidade está devendo ser sanada. Considerando que a alimentação do sistema foi restabelecida com o devido cumprimento dos prazos normativos estabelecidos por esta Corte, entendo que este apontamento também foi sanado. Bom, superada a análise das irregularidades trazidas pela discussão, é de suma importância consignar que, no tocante à fiscalização da aplicação pelas unidades da Federação de recursos provenientes de operações de créditos externos, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União compreende que tal atividade é de competência dos respectivos órgãos de controle estadual ou distrital. Nesse sentido, vejamos o trecho do voto constante do ministro, auditor Augusto Scherman Calvalcante, que fala o seguinte, eu trago uma cópia do pronunciamento do ministro Scherman e destaco o seguinte, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que tal atividade de fiscalização com relação à execução do contrato é de competência dos respectivos órgãos de controle estaduais ou distritais. Corroborando com esse entendimento, segue trecho da ministra Ana Reis, 2014, que relativamente à contratação de operações de créditos externos, celebrada com pessoas jurídicas de direito público interno, a competência do TCU se inscreve-se à fiscalização e controle das garantias oferecidas pela União e não abrange a fiscalização da aplicação pelo contratante dos recursos oriundos da operação financeira. De fato, uma vez concretizada a operação de financiamento, os recursos passam a ser do contratante, por terem origem e dívida ser custeada com seus recursos. O acompanhamento da sua aplicação por parte do ente federado compete aos respectivos tribunais de contas em atenção ao princípio do federalismo, ou melhor, ao princípio federalista. No mesmo sentido, destaco abaixo o trecho do artigo publicado na Revista do Tribunal de Contas da União, de 2014, sob o título TCU e suas não competências de Arildo da Silva Júnior. E, nesse estudo, ele diz o seguinte, em relação à contratação de operação de crédito externo, celebrada com pessoas jurídicas de direito público interno, a competência do TCU se circunscreve-se ao controle das garantias oferecidas pela União e não abrange a fiscalização da aplicação pelo contratante dos recursos oriundos da operação financeira. Uma vez concretizada a operação de financiamento, os recursos passam a ser do contratante, por terem origem e dívida ser custeada com seus recursos. O acompanhamento da aplicação de recursos provenientes da contratação de créditos por parte do ente federado, como é o caso, compete ao respectivo Tribunal de Contas em atenção ao princípio federalista. Em julgados mais recentes, o Tribunal de Contas da União mantém entendimento nesse sentido. Em 2015, o Éder de Oliveira fala o seguinte, que a competência do TCU no toque entre as operações de crédito externo, celebradas por pessoas jurídicas de direito público interno, com garantia da União, limita-se à fiscalização e controle das garantias prestadas pela última, sem interferência direta nas aplicações dos recursos pelo ente federado contratante, em homenagem ao princípio federalista e, por consequência, à autonomia dos entes federados em esculpida no artigo 18, caso da Constituição Federal. Convém destacar ainda o entendimento desta Código de Contas em relação à matéria desta Câmara de 2014. Emenda, contrato administrativo, prestação de serviços, isso é da terceira relatoria, licitação internacional prévia, seleção de propostas, rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, funcionalidade do pacto, ajuste decorrente de licitação prévia, publicidade, prazos determinados, preços, condições de pagamento, observando a soberania nacional, indicação dos créditos para fazer frente às despesas. Também tem uma outra, da terceira relatoria, que vai na mesma linha, senhores. E ainda tem mais, se nós levarmos em consideração o que tem disciplinado, o que vem disciplinado por esse tribunal, através da Instrução Normativa 2 de 2015, que dispõe sobre os procedimentos de tramitação dos processos relativos às auditorias externas, realizados na execução de projetos ou programas financiados por organismos internacionais do Estado Tocantins, de qual, nessa instrução, nessa instrução normativa, ela é assinada, foi aprovada por esse tribunal, e observando que, apesar de que se trata do BID, não vejo como termos entendimento diverso com relação a isso. Portanto, meu voto é no sentido de que aquelas irregularidades, elas não são que maculham o contrato nem a licitação. Eu sou, pela considerar formalmente legal o contrato, sem maiores delongues, exclua a senhora Patrícia de Alvarenga Xavier, porque esta não atuou no processo. É o voto, presidente. Parabenizo pelo voto, conselheiro, relator da Divisa. Parabenizo pelo voto, nos tocante à defesa da competência do nosso tribunal, concordo, e acompanho o seu voto integralmente. No instante, lá atrás, eu tenha sempre tido algum receio quanto à capacitação técnica do nosso corpo instrutivo para os detalhes de um empréstimo internacional. Mas, parabéns, eu acompanho o voto do relator. Ok, claro. Também voto com o relator. Então, seguindo, é o processo 83-97-2017. Então, contrato de prestação de serviço, 10 barra 2017, recurso também do BIRD, o empréstimo 81-85-0-BS, serviço de consultoria, para a elaboração dos planos municipais de saneamentos básicos do município de Arraias, combinado, Paraná e Itaguatinga, que integra a bacia hidrográfica do Rio Palma, e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Livres. Nesse aqui, senhor presidente, é muito semelhante, só que o valor é R$ 1.198.859,05. A auditoria manifestou-se pela legalidade, o Ministério Público manifestou-se pelo encaminhamento de cobre dos altos da Secretaria do TCU, mas insisto em discordar. E na mesma linha, senhor presidente, da Ministéria, o meu entendimento também é no sentido de... Contrato também, é um contrato de... Contrato de empréstimo. Fazendo todas essas coisas, considerar formando legal o contrato de prestação de serviço, advindo da licitação internacional, também dentro do programa do PDRIS, do BIRD. Com demais combinações de prática, senhor presidente, é o voto. Certo, então colocou em discussão, em votação, como vota a Conselheira Dói. Atua. Um relator aprovado conforme o voto, se assenta. Pautas votadas, nada mais havendo tratado, é claro, encerrada a presença de sessão. É, esses... Recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho... Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho... Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho. Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800.